No vídeo de hoje, deixe seu like e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. O senador Marcos Rogério do Dende Rondônia disse que a CPI da Covid não tem competência para investigar o presidente Bolsonaro. Falando à rádio Jovem Pan, ele acentuou que antes de iniciar os trabalhos, a CPI já tinha o presidente como foco. Marcos Rogério enfatizou que CPI não tem autoridade para investigar presidente da República. O que pode ser investigado são eventuais ações ou omissões do governo. A CPI da pandemia no Rio Grande do Norte pediu a quebra de sigilo bancário do secretário executivo do consórcio Nordeste, Carlos Gabas. Ele está sendo investigado pelo suposto desvio de aproximadamente R$ 48,7 milhões em recursos que seriam destinados à compra de respiradores. O dinheiro foi entregue a uma empresa de maconha chamada Hempcare e os respiradores nunca apareceram. O governador do Piauí, Wellington Dias, presidente do consórcio Nordeste, disse que baixar o ICMS não vai resolver o problema do alto preço dos combustíveis. Claro que o governador está agindo politicamente e tentando de novo enganar a população. Falciar a verdade e criar mundos imaginários é sua principal habilidade e todos aqueles que não se deixam enganar são imediatamente transformados em inimigos políticos e duramente perseguidos. José de Abreu anunciou que vai deixar a carreira de ator para ser candidato a deputado federal pelo PT. O que ele ainda não sabe é que faz tempo que a carreira de ator o abandonou e tudo indica que sua investida na política será muito mal sucedida. Lula já disse que ele seria melhor se ficasse na televisão. Mas José de Abreu é apadrinhado por ninguém menos que o Rasputin petista José Dirceu. Imagine onde isso vai dar. Abreu é apadrinhado por ninguém menos que o Rasputin petista José Dirceu.